Olá pessoal, hoje o programa é de Beach Tennis aqui em Cáceres, primeiro torneio de Beach Tennis Arena Lacerda. Faremos a cobertura completa com vários jogos, entrevistas com empresários que estão investindo no turismo do esporte, os organizadores que fizeram esse evento com muito carinho e muito depoimento bacana de pessoas que começaram há três meses atrás e outras que já estão no Beach Tennis já há anos. Então fique comigo, que o Roteiro de Cá começa agora! Qual que é a expectativa hoje, a final? Como é que está a galera? Como é que está o evento? O que você tem para passar para o pessoal? Olha, o nosso torneio superou as expectativas iniciais, né? Record de inscrições, de jogos. A população abraçou também essa competição. Estão vindo atletas de Minasol, 4 marcos, pontos de Lacerda. E hoje é tarde e a gente vai começar já para fazer o final, né? E os vencedores ganham um lindo troféu, não é isso? Exatamente! Participação, o negócio é competir. Ganhar e perder faz parte do jogo. Um perde, o outro ganha. A gente ainda está na fase de grupo, torcendo para ir para a semifinal. Eu iniciei o ano passado e nos dois torneios que esteve na minha cidade. O primeiro fiquei em primeiro lugar e o segundo fiquei em segundo lugar. Então a nossa idade ajuda muito a gente nessa flexibilidade que a gente vai ter com o esporte. Então o Beach Tennis é isso. Se vocês começarem mais cedo, quanto mais cedo vocês começarem, melhor vocês vão ficar e melhor vocês se tornaram. Vem conhecer a nossa loja, que é o mundo, em Cáceres. Somos de virar solo do oeste, venho prestigiar a cidade de Cáceres nesse evento maravilhoso do Beach Tennis. Está sendo sensacional. Organização fantástica, os competidores, o clima de alta astral, o clima de união. Então a gente tem a competitividade, mas é aquela competitividade sadia que tem que ter no Beach Tennis. Estamos prestigiando esse evento com os nossos melhores e mais velhos. Para você que não conhece, faça o convite para vocês, acesse o nosso link. A energia que esse esporte traz atrai pessoas de todas as idades. Eu convido você para fazer uma aula experimental comigo e se apaixonar também. Eu quero vir aqui trazer para vocês essa informação de que o Beach é um esporte de família, é um esporte de amigos, é um esporte onde nós todos estamos envolvidos. Pais, filhos, 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 trazendo pai, pai trazendo filho. Eu tenho uma novidade para vocês. No final, eu acho que vai dar pódio. E cada vez mais tem entrado pessoas na cidade, é o esporte que mais cresce em Cáceres. De início, eu entrei para emagrecer e hoje em dia não largo o esporte por nada. Eu quero convidar você que ainda não conhece Beach Tennis para vir participar com a gente. É uma alegria muito grande receber atletas de Cáceres, da região, para que a cada dia o esporte cresça. Venha nos conhecer, o Espaço Mariano Lacerda tem toda essa infraestrutura para fazer com que cresça a modalidade e você cresça junto com esse esporte que é tão importante para nós. Turma, estou aqui hoje, vida normal, torneio já se foi. Quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, perdeu. Faz parte da experiência. Eu prometi para vocês, surpresa. O meu está aqui. Terceiro lugar, classe C. Esse troféu eu gostaria de agradecer. Participação nesse torneio que foi muito importante para nós. Agradecer a organização do evento que foi show. A vocês que acompanharam o nosso programa até aqui. E um grande abraço do Roteiro de Cáceres. E um grande abraço do Roteiro de Cáceres. E um grande abraço do Roteiro de Cáceres.